E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, aí galerinha que acompanha o canal Paulo Jacaré Galera, vocês viram aí no título do vídeo aí É galerinha, vocês viram aí, vocês lerem aí, é verdade Tomei uma decisão de ontem para hoje aí de vender o Scania 111, certo? Paulo, por que tu vai vender? Cara, porque não adianta cara, eu ficar com um caminhão desse aqui Não adianta eu, eu não quero motorista, eu já falei, eu não quero motorista Eu, e eu estou com outros planos pessoal Outros planos aí, outras, outras Outros projetos aí em mente É, outros projetos, outras coisas, certo? Tá bem, vou vender essa carreta, certo? Vou vender essa carreta também, quem tiver interesse no conjunto O carro, o jacaré e a carretinha, é um carro top para você que quiser entrar aí na puxada do container É um carrinho bom, econômico, filé, certo? Paulo, mas ele tem um MUC em cima, filma lá, vira aí Ele tem um MUC em cima, puxa o zoom Ele tem um MUC em cima, certo? Ele tem um MUC Se o cara quiser comprar ele do jeito que ele está aí Ele compra Para trabalhar Se ele quiser, Paulo Eu quero para puxar a carreta Tem como tirar esse MUC? Tem É só desparafusar e tirar o MUC de cima É opcional Para quem quiser comprar Paulo, mas eu não quero Eu não quero puxar Filma para cá A rada era para ver Eu não quero puxar container, não Eu quero botar um MUC maior Botar um MUC maior E usar na carreta para fazer esses vícios mais maiores Está bem, dá certo Você tira esse MUC e bota outro Ele já tem acoplado na caixa A tomada de força É um carrinho que está faltando só detalhes Detalhes para você trabalhar com ele Qual é o detalhe, Paulo? O que você está dizendo assim para fazer? Parte de mecânica, pessoal Foi toda feita Certo? O motor foi feito Tem vídeos aí no canal A gente abriu o motor Trocou junto Cabeçote Casquilho Óleo novo Filtro novo Filtro de combustível novo Filtro de ar novo Tudo novo Esse carro aí Está a pegar e rodar Pegar e trabalhar Tem vídeos aí no canal Eu andando nele A embreagem também foi botada nova Não foi, irmão? Foi A embreagem foi botada Uma embreagem top nesse carro O carro está faltando para fazer Hoje Hoje Só pintar Só Só pintar o carro E acelerar Transmissão Foi toda feita A transmissão foi toda feita Numa empresa Que eu não vou dizer o nome Toda feita De ponta a ponta nova Tem vídeos aí no canal Mostrando a transmissão Certo? O carro Está filé Quem quiser Tiver interesse Eu vou deixar aí Na descrição Na descrição O número de contato Peço a vocês galera Quem tiver interesse Realmente De comprar Só liga Só liga Quem tiver interesse Não adianta você me ligar Só para conversar Certo? Paulo, mas tu vai sair do ramo? Não Eu não vou sair do ramo Eu vou Outro projeto Vocês vão ver Eu vou dizer para vocês Quando der tudo certo Quando der tudo certo Vou mostrar Vou Vai ser tudo filmado Tudo filmado E mostrado para vocês Que a gente Eu considero vocês Como meus amigos Meus amigos Que a gente não conhece Mas são meus amigos Que acompanham o canal Certo? E Eu considero como uma família Certo? E a carreta Também vai ser vendida A carreta Também vai ser vendida Essa carreta Aqui está faltando o que? Para fazer nela Hoje Hoje Está faltando pintar Essa carreta Que eu não pintei Certo? Pintar Pintar Parte de suspensão Foi toda feita Parte de suspensão Freio Mola Bucha Pino Tudo feito Mesa de quinta roda Zero Zero Zerada Mesa de quinta roda Não tem desgaste na mesa Certo? Pneu Pneu Está Fazendo como na gíria Está arrupiada de pneu Certo? Tem oito pneus Zero Nessa carreta Oito pneus Zero Quem tiver interesse Só ligar para a gente Não vou dizer valores Não vou dizer valores Porque eu acredito Que não adianta Quem realmente tiver interesse Vai Chamar Vai ligar Vai perguntar Paulo Mas ele me diz uma coisa Carreta Transfere Transfere Na hora que o cara quiser A gente assina os papéis Transfere a carreta Para o novo dono O jacaré Do mesmo jeito Lembrando que está emplacado Tudo bem direitinho A carreta está emplacadinha O jacaré Também está topzera Só transferir A carreta recebeu Documento aí Há poucos dias Que vocês viram Que Vocês viram aí Chegando documento novo Vamos mostrar aqui Certo? Tem oito pneus Zero Oito pneus zerados Aqui 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 Certo? Aí Pneus que dá para o cara Trabalhar aí Na puxada do container Muito tempo Dá para ganhar muito dinheiro Com esses pneus O cara vai passar muito tempo Sem ter problema Certo? Muito Muito tempo Sem passar problema Falta pintar Certo? Pintar e fazer a parte elétrica É o que está faltando Ó Olha como é que está os pneus Do outro lado Certo? Praticamente Praticamente Nem rodou Nem rodou ainda Praticamente Certo? Aí Passa o defeito para cá O cara Se tiver interesse Só chamar aí Vai andando Vai andando aí Vai andando Que a gente negocia A carreta Ó Aqui pessoal Tem uns pés Uns pés bons Certo? E carreta Carreta É um problema Filma mais ali Para não ficar Dando reflexo Carreta É um problema Com o negócio de pé Porque as vezes O caminhão quebra E não tem pé Para destrelar Essa aqui De estrela Carregado De estrela Certo? De estrela Não tem problema Eu já destrelei Essa carreta Várias Várias E várias Vezes Carregada Certo? Paulo Aí me diz uma coisa Tu vai Já pedi para deixar o like? Não Deixa o like aí galera Dá aquela moral Deixa o likezão Se inscreve no canal Compartilha Eu agradeço demais Está entrando muita gente nova Aí no canal Certo? Que Deus abençoe a todos Mas se você puder Deixar o like Seu comentário aí embaixo Eu agradeço muito Porque a gente Pus comentários A gente vai vendo Aí a opinião da galera Né? Tem muitos comentários bons Muito obrigado E a gente está aqui Para Para trazer conteúdo Para vocês aí Cada vez melhor Certo? E vamos falar desse rapaz? Vamos Vamos Paulo Mas aí me diz uma coisa Tu vai vender A carreira do dozão Tu vai trabalhar com o que? Cara O dozão Ele vai ficar aqui Eu não vou vender Certo? Não vou vender O dozão aqui Eu não vou vender Quem pensar Que eu vou vender Não vou vender E vai ficar parado Por enquanto Vai ficar parado Eu falei ontem Que ia rodar Mas Já apareceu Outra coisa Aqui na minha cabeça E eu acho que É melhor eu fazer Esse novo projeto Que eu estou em vista Certo? Se você Tiver Dá um chute Aí Dá uma arriscada Né amor? É Se você estiver achando Aí O que eu vou fazer Deixa aí no comentário Ah Ele vai fazer Tal coisa Pode ser que você acerte Tá sabendo Só tem um Um inscrito aí do canal Tá sabendo O que eu vou fazer Ele não pode comentar Você aí Que eu conversei com você Ontem de noite Você não pode comentar Fique calado Por favor Certo? Aí Ele vai deixar o dozão Aqui de stand-by Vai até Segundo plano Beleza? Agradeço Quem tiver interesse Já falei aí Do motor da caixa diferencial Do jataré? Já Filé Tudo filé É só pegar e trabalhar É um conjuntinho Que dá para o cara Quiser começar a trabalhar O cara que está Querendo iniciar Aí de um caminhãozinho Querendo comprar O seu primeiro caminhãozinho É uma oportunidade De você pegar Uma carretinha Um cavalinho Como eu Digo a vocês pessoal Você não pode Querer dar um passo Maior com a sua perna Se você tem dinheiro Para comprar Um jacaré Você não pode Querer comprar Um cento e doze Desse Né minha filha? É É a minha opinião Eu penso Tem que ir de acordo Com o bolso Tem que ir de acordo Com o bolso Por quê? Porque se você Comprar Um caminhão E ficar devendo Você não vai Assim Trabalhar Com a cabeça Em paz Agora você Comprar um caminhãozinho Desse Você mesmo Trabalhar Você mesmo Dirigir ele Porque o jacaré É um carro Abençoado É um carro Bom demais Eu não tenho O que falar De jacaré Vou me vender Esse meu Com muita tristeza Certo? Mas é por uma boa Causa Mas é por uma Boa causa Vou ter que vender Estou falando Para vocês Aqui no Do canal Vou anunciar Na OLX Vou vender Vou vender Se vocês Não veem mais O jacaré Aqui Filma de novo Aguardar De recordação Puxa o zoom Certo? Vou vender ele Para quem Quiser comprar Quiser comprar Quiser negociar Material de pintura Ah o material de pintura Amor O material de pintura Desse jacaré Está toda comprada Ali dentro guardado Falta só Um corajoso Um filho de Deus Que tenha coragem De ir ali Encarar aquela pintura Mas Independente Se vender Agora ou não Ele vai ser pintado Tanto o jacaré Como a carreta Exatamente Se ele Quem quiser comprar A gente entrega Pintado Né amor? É E se a pessoa Não quiser pintar A gente entrega O material de pintura Também Se a pessoa não quiser Tiver pressa Logo para querer trabalhar É Quiser trabalhar Não pinta não Me dá só o material Que eu levo Ou manda pintar Num pintor amigo meu O material está ali A pessoa leva o material Que é do jacaré É do jacaré Certo? Agradeço galera Que Deus abençoe Quem quiser Quem quiser aí Me ajudar Peço a ajuda de vocês Para divulgar Compartilhar Para ver se a gente Vende jacaré Vende essa carretinha Para a gente poder Investir aí Um novo Numa nova Etapa Na vida da gente Certo? E Que Deus abençoe Que dê tudo certo E agradeço Se você puder Deixar seu like aí Se inscrever Eu agradeço demais Um abraço E tudo de bom E aí Obrigado.